Mãe, palavra pequena, mas com significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si próprio, força e sabedoria. Com essa frase, nós vamos iniciar o nosso programa especial do Dia das Mães, diretamente da quadra de Jardim Espanhagá, aqui de Maringá. O programa de hoje está sensacional. Sabe por quê? A você e a mamãe, todo o programa. E quem você vai apresentar aqui são eles, Fred e Inácio. Você já sumiu, me deixa logo, vai pra ponte que partiu. É Fred e Inácio chegando, moçada, simbora. Evandro Henrique. E a Jéssica tá louca, e a Jéssica tá louca. Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca. E a Jéssica tá louca, e a Jéssica tá louca. Ela desce, ela sobe com um dedinho na boca. Evandro e Agnaldo. Esses teus olhos cintilantes me levaram pro romance. E agora eu tô num lance complicado com você. Se eu te vejo, eu te desejo. Eu pego o chão, eu pego a fala. E o meu coração dispara de tanto te querer. Ye, 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 ye. E Márcia Mara. Eu sobrevivi às suas loucuras. Eu sofri demais, mas aprendi Que quando o amor não dá certo uma vez. É bobagem insistir. Mas, deixa de conversar o Pedro e vamos a música. Porque hoje é alegria, hoje é festa. Hoje é especial o Dia das Mães. E quem vai cantar agora é Fred Inácio. E a música é Barraqueira. Barraqueira, encrenqueira, só falta me bater. Me trata mal, é paixo astral. Eu vou voltar pra correr. Ah, se ela me pega tomando a gelada Com a galera do bar. Ela fica cega, já quer dar porrada Me põe pra dormir no sofá. Melhor ficar quieto, sempre tô errado Nada que eu faço tá bom Vou ser mais esperto, tá aí o recado Vou atrás de outra paixão. Se eu atraso, me mudo Ela diz que eu tenho uma amante Além de ser malcriada A danada não se garante É barraqueira, encrenqueira Só falta me bater Me trata mal, é paixo astral Eu vou voltar pra correr É barraqueira, encrenqueira Só falta me bater Me trata mal, é paixo astral Eu vou voltar pra correr Ah, se ela me pega tomando a gelada Com a galera do bar Ela fica cega, já quer dar porrada Me põe pra dormir no sofá. Melhor ficar quieto, sempre tô errado Nada que eu faço tá bom Vou ser mais esperto, tá aí o recado Vou atrás de outra paixão Se eu atraso um minuto Ela diz que eu tenho uma amante Além de ser malcriada A danada não se garante É barraqueira, encrenqueira Só falta me bater Me trata mal, é paixo astral Eu vou voltar pra correr É barraqueira, encrenqueira Só falta me bater Me trata mal, é paixo astral Mas vamos agora um breve comercial Daqui a pouco Mais música Você e mamães Especial pra você Cantar cidade Pra ser feliz A danada não se garante A danada não se garante A danada não se garante Que ela tem um bar A danada não se garante E a danada não se garante Eu vou voltar pra você Pra ser feliz Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Estamos de volta E com vocês aí, daqui a pouco não vamos anunciar O Evandro Henrique, mas antes eu quero dizer a vocês Nosso patrocinador de hoje desse programa especial Dia das Mães, diretamente do Pagos de Disposição O Ouro Preto Alto Conte Mar Pesqueiro Centenário Eletroluz Estância Gaúcha Marte Lúcio do Brasil Ótica Comercial E Floricultura Recanto Verde Mas com vocês agora No especial das mães Evandro Henrique e a música A Jéssica Tá Louca E aqui quem fala com vocês é o Evandro Henrique E a Jéssica Tá Louca Vem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Chão, chão, chão E a Jéssica Tá Louca E a Jéssica Tá Louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca E a Jéssica Tá Louca E a Jéssica Tá Louca Ela desce, ela sobe Com um dedinho na boca E pra fazer essa fusão do funk mesmo O nosso grande amigo MC Jair da Rosa Deixa comigo, Evanderrique Tô chegando Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Nem um pouco inocente Essa gata é animada Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Chão, chão, chão E a Jéssica Tá Louca E a Jéssica Tá Louca Desce, sobe, sobe, desce Com um dedinho na boca E a Jéssica Tá Louca E a Jéssica Tá Louca Ela desce, ela sobe Com um dedinho na boca Ela é danada Ela é esperta Jair da Rocha lança A minha amiga Jéssica Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Canta Cidade Carinho que me faz sorrir Nossas famílias se encontram aqui A cidade é um prazer de comprar Você não encontra em outro lugar Caminhos, supermercados Conforto e qualidade Comprar o caminho É sempre o melhor a fazer Caminhos, supermercados Comforto e qualidade Caminhos, supermercados Nossas famílias se encontram aqui Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Pra ser feliz Estamos de volta E com vocês Especial das Mães Diretamente da Quarta-Gerce de Poingá Em Manigá A dupla Evandro Regnal De a música Olhos Cintilantes Esse teus olhos cintilantes Foi o que me atraiu Esse teu beijo tão gostoso Da minha boca não saiu Eu anoiteço, adormeço pensando em você Te vejo em sonhos e enlouqueço querendo te ver Não dá pra disfarçar Tá mais do que no olhar Esses teus olhos cintilantes me levaram pro romance E agora eu tô num lance complicado com você Se eu te vejo, eu te desejo Eu pego o chão, eu pego a fala E o meu coração dispara de tanto te querer Ye-yee Ye-yee Esse teus olhos cintilantes foi o que me atraiu Esse teu beijo tão gostoso da minha boca não saiu Eu anoiteço, adormeço pensando em você Te vejo em sonhos e enlouqueço querendo te ver Não dá pra disfarçar Tá mais do que no olhar Esses teus olhos cintilantes me levaram pro romance E agora eu tô num lance complicado com você Se eu te vejo, eu te desejo Mas agora nós vamos a um breve comercial E daqui a pouco, sabe quem? Vai encerrar o nosso programa de hoje especial? Márcia Mara, daqui a pouco gente O especial das mães Eu estou aqui mais uma vez nas lojas Aqui Agora Pra apresentar, né? Pra todos de casa realmente essa loja maravilhosa Nós estamos no segundo piso da loja Aqui no segundo piso você vai encontrar Departamento de lingerie Departamento infantil e infanto juvenil Toda linha fitness e praia com preço muito especial Lembrando ainda No piso inferior tem o departamento masculino Com bermudas, camisetas, calçazinhas com preços arrasadores Sem contar no departamento feminino, né? Que a mulherada adora Blusinhas, vestidos, saias Tudo da nova tendência pra ficar na moda Bem vestida com preço bem especial Tem que ser aqui nas lojas aqui agora Portanto, quer o menor preço, crediário facilitado? Venha pra cá Lojas aqui agora Bem no centro de Maringá Praça Raposa Tavares A moda do Brasil tá no aqui agora Canta cidade Pra ser feliz Estamos de volta O especial das mães Diretamente do Pagos de Exposição da 40ª Expoingá Aqui de Maringá E com vocês Aquela moça que canta Pra você dançar Aqui com o especial das mães Márcia Amara E a música é Ponto de Fada Chega Chega Eu não caio mais no teu conto de fada Me deixou no meio da estrada Tá pra mim, chega Vai, vai, vai Eu sigo teu caminho que eu sigo meu Já foi o bastante que a gente viveu Não deu Quando te queria você não quis Quando te amei e pisou em mim No momento que eu mais precisei Pediu pra sair Eu sobrevivi a suas loucuras Eu sofri demais, mas aprendi Que quando o amor não deu certo uma vez É bobagem insistir Chega Eu não caio mais no teu conto de fada Me deixou no meio da estrada Tá pra mim, chega Vai, vai, vai Siga teu caminho que eu sigo meu Gente, eu quero agradecer a participação de todos os nossos espectadores A você, Márcia Amara A todas as dúvidas que participaram aqui no Pucano Cidade Toda a produção do programa Que fizeram esforço para que esse programa fosse realmente bonito Porque você merece mãe Mãe é coisa linda Existe um provérbio muito antigo Que por trás de um grande homem existe uma grande mulher Com essa frase eu vou encerrar o nosso programa Canto Cidade E fico um pouquinho com Márcia Amara, né? Você vai fazer alguma coisa? É cantinho? Fazer uma palinha, né Márcia? Podemos fazer Uma palinha E fico com Deus Com um pouquinho mais de Márcia Amara E até o próximo programa Tchau Como é bonito Esse nome abençoado Foi por Deus determinado Que assim fosse chamada Recebo abraço Com carinho, mãe querida Você é em minha vida Paz e luz na minha estrada Eu confio Eu confio Com um pouquinho mais de Márcia Amara